Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor Raja amor, raja amor Passe-nos numa cama e geme-se sem sentido Raja amor, raja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser decantador Raja amor, raja amor Pode-se dar uma picada e sentir o teu sabor Raja amor, raja amor O batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Raja amor, raja amor Raja amor pra viver Raja amor pra sorrir Raja amor pra crescer Raja amor, seja a flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor Raja amor, raja amor Passe-nos numa cama e geme-se sem sentido Raja amor, raja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser decantador Raja amor, raja amor O batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Raja amor, raja amor Pode-se dar uma picada e sentir o teu sabor Raja amor, raja amor Raja amor pra viver Raja amor pra sorrir Raja amor pra crescer Raja amor, seja a flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor Raja amor, raja amor Passe-nos na cama e geme-se sem sentido Raja amor, raja amor Raja amor, raja amor Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor Raja amor, raja amor Passe-nos na cama e geme-se sem sentido Raja amor, raja amor A colmeia dos teus sonhos quero ser decantador Raja amor, raja amor O batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Raja amor, raja amor Raja amor pra viver Raja amor, raja amor Raja amor pra sorrir Raja amor pra crescer Raja amor, raja amor Raja amor, seja a flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor Raja amor, raja amor Raja amor, fazer susto na cama e geme-se sem sentido Raja amor, raja amor Com meia dos teus sonhos quero ser decantador Raja amor, raja amor Raja amor, raja amor Raja amor, raja amor Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor Raja amor, raja amor Raja amor, raja amor Vem menina Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina Vem menina, que eu estou sozinho Menina, você é a rosa A mais bonita A mais bonita A mais bonita do jardim Vem menina, que eu estou sozinho 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 Menina, o seu sorriso é lindo É lindo como a poesia A noite tem a luz da lua, e brilha como o sol nos ria Vem menina, vem me fazer carinho, vem menina que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho, vem menina que eu estou sozinho Menina, você é a rosa, a mais bonita do jardim Você é tão perfumada, vem dar um cheirinho em mim Vem menina, vem me fazer carinho, vem menina que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho, vem menina que eu estou sozinho 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 E 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 eu estou sozinho